Dá pra ver nas medalhas penduradas as conquistas de vários atletas que participaram de eventos esportivos na modalidade jiu-jitsu. Carlos Eduardo, entre os campeões, já foi primeiro na Copa Cadã em Jacutinga, campeão da Copa Valinhos Open, vice-campeão em Campinas, campeão em Estiva, Minas Gerais. Só não foi ainda mais longe devido a um grave acidente que sofreu de moto. Eu sofri um acidente de moto, tive uma fratura no braço, no antebraço, na UNE, no rádio. Hoje eu tenho 22 parafusos e duas chapas. Os alunos vistos aqui são da Academia Merca Gym. As aulas são ministradas pelo professor Tiago Donizete, que vem de uma academia de Espírito Santo do Pinhal. Começou a treinar os alunos este ano em Andradas. Seu ensinamento é mais para competições, como no caso do atleta Eduardo. Como no Pinhal, a gente tem bastante competidor. Eu tentei implantar o mesmo sistema que a gente usa em Pinhal aqui também. Treinando o pessoal para a competição. O pessoal que gosta de competir, a gente desenvolve um trabalho mais específico em cima deles. A parte física, a parte prática, a parte de posições, isso é bem voltado para a competição mesmo. Mas a gente trabalha também, é defesa pessoal, que no jiu-jitsu a gente tem bastante. Mas o foco aqui em Andradas é voltado para a competição. Eduardo é um atleta que esse ano aqui começou, pegou gosto pelas competições, começou a competir bastante. Vai agora, dia 20 de outubro, vai lutar o campeonato pan-americano de jiu-jitsu que vai acontecer em São Paulo. Vai ser três dias, sexta, sábado e domingo, dia 18, 19 e 20. Ele vai lutar no sábado, faixa azul vai lutar no sábado. E a gente vai trazer um bom resultado para o Andradas aí. O jiu-jitsu, sendo uma arte marcial japonesa, utiliza como principais técnicas golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar o oponente. Segundo o professor, em apenas três meses, o atleta já tem ensinamentos para participar de competições. Ele foi criado para defesa pessoal. Então, as mulheres que quiserem vir conhecer aí, fiquem à vontade, que é indicado tanto para homem quanto para mulher, né? Para criança também. Aqui a gente tem poucas crianças, a gente tem dois alunos só que são menores. Em Pinhal, a gente tem turma de segunda, quarta e sexta que tem no mínimo aí 25, 26 crianças de todas as idades, de 4 a 12 anos. Então, a gente trabalha com bastante crianças também. Tem uma disciplina muito grande que tem que ter. A gente ensina no tatame, respeito pai e mãe, não brigar na rua, não brigar na escola. Então, para uma criança, eu acho que isso é essencial, principalmente na cidade deles. Segundo Eduardo, o esporte traz muitos benefícios para a saúde. Queima em torno de 700 calorias, elimina uma série de problemas físicos. Orienta que é preciso praticar, mas obedecendo os limites, sem exagero, como em qualquer esporte. O jiu-jitsu nada mais é que, em japonês, é conhecido como arte suave. O jiu-jitsu, ele, como todo esporte, ele faz muito bem para a saúde. Como a arte marcial, ele te ensina a respeitar o próximo, como a respeitar a si mesmo. Hoje, o jiu-jitsu para mim é tudo. Eu aprendi a gostar do jiu-jitsu assim como se fosse parte de mim. O jiu-jitsu hoje, eu posso dizer para você, que é a segunda modalidade mais praticada no mundo. Só perde para o futebol. Eu acho que quem tiver a oportunidade, pratique jiu-jitsu. Você, tranquilidade, estresse, você aprende a raciocinar melhor. Eu, como praticante, eu falo para todo mundo, pratique esporte, principalmente jiu-jitsu.